Graça e paz, povo de Deus, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem nos fala com você é seu irmão Erick Ribeiro, um simples selva de Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Agradeço a todos que estão chegando, se inscrevendo no canal. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Meus inscritos, eu amo vocês. Independente de religião ou opção sexual, você aqui é bem-vinda, você aqui é bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Povo de Deus, meu povo e minha poiva. Eita, veja só. Veja só. Essa garotinha, vitória de Deus, tem 13 anos. 13 anos. Olha, meu irmão, não tem nem o que comentar. Eu vou colocar aqui pra vocês essa menina falando, chamando os pastores aí de sem vergonha. Olha, só sei que ela falou um monte aí, tá certo? Por que refutaram ela naquele vídeo que ela tava defendendo Samuel Mariano? Tem pastor aí que refutou ela que tem mais de 40 anos, 50 anos. Ela não quis saber. Chamou todo mundo de sem vergonha, de pastores sem vergonha. Falou um bocado. Veja só. Não tem nem o que você comentar. Disse que os filhos da gente, a gente tem inveja dela, porque os filhos da gente não tem a sabedoria que ela tem, que ela é de outro nível e tal. Vejam só, viu? Vou colocar aqui pra vocês ouvirem. Não tem nem o que comentar. Vou colocar aqui pra vocês ouvirem. Hoje o vídeo é um vídeo mais rapidinho, entendeu? Aqui tá chovendo muito, tem muita chuva. Aí eu não vou abrir a live hoje, porque pode ficar caindo a live, tá certo? Ficar caindo a conexão aqui, aí não dá. Tá bom? Aí eu fiz esse vídeozinho aqui pra vocês. Ouçam isso, viu? Ouçam isso aí. E dê sua opinião aí, viu? Eu passei aqui rapidinho, para dizer pra vocês que eu não estou aguentando mais. É, não estou. Tantas perseguições contra os evangélicos. Todo mundo sabe que eu gosto de polêmicas. Parece que eu já nasci na polêmica, pois é. Mas, ultimamente, eu tenho me afastado da polêmica. Até mesmo por causa da minha idade. Interessante é que eu sou youtuber, mas não posso abordar os assuntos que eu gosto. Por ser vitória, porque tem pessoas que dizem que o que eu falo é errado. Que eu não tenho idade para abordar assuntos sobre esses tipos, como polêmica, política e outras mais por aí. Meu amigo, você... A questão aqui não é assunto sobre política e outros assuntos, não. Ninguém aqui fez vídeo pra você aqui, reagindo a você, porque você falou sobre política e sobre um assunto, não. Você entrou num assunto de adultério para defender Samuel Mariano, porque você gosta dele. Por isso que fizeram um vídeo refutando você. Você gosta que com 13 anos você pode estar se metendo nesses assuntos de adultério, de traição. Entendeu? Estou nessa, não. É isso aí. Você pode estar se metendo nesse assunto aí. Veja aí. Vamos lá. O servo de Deus tem que estar por dentro de tudo. Mentira. O servo de Deus não tem que estar por dentro de tudo, não. Não, não, não. Tem muitos assuntos aí que o servo de Deus não pode nem entrar. E nem pode estar por dentro. Tem que se afastar. Tem assuntos que a gente não pode nem se aproximar dele. Não, eu queria entender, mas isso aí como é que é? Não, tem assunto que você tem que se afastar logo. Por que é nesse de estar por dentro de tudo? É nesse por estar por dentro de tudo? Olha, vê só. Muitos crentes começam a assistir canais de ateus. Nada contra os canais de ateus. Quantos crentes eu não vi assistindo canais de ateus? E hoje são ateus. É, hoje deixaram de acreditar em Deus. São ateus. Aí ela vem dizer que o crente tem que estar por dentro de tudo, não é? Tem que entrar em todos os assuntos, tem que estar por dentro de tudo. É? Aí o crente começou a entrar no canal de ateus para assistir os ateus. Entrando, entrando naquele assunto, entrando naquele assunto, estudando, estudando como existe. Espera, cadê? Parou de acreditar em Deus, meu amigo. Parou de acreditar em Deus. Simples assim. Tem assunto que não vai edificar a minha vida. Não vai trazer nada na minha vida. Eu vou entrar ali para quê? Fazer o quê ali? Tenho que estar por dentro de tudo? Vai lá, vai lá, vai lá, vai. Eu mesmo? Estou por dentro de muitas coisas. E olha só. Não tem idade certa para falar a verdade. Não, não tem isso não, filha. Tem idade sim, viu? É. Não tem idade certa para falar a verdade. Agora, idade para se meter no meio de assuntos de adultério, de traição, dos áudios do abençoado lá de Samuel Mariana. Aí, você com 13 anos, infelizmente, você não pode se meter nesses assuntos. Por isso que os pastores se levantaram aqui e fizeram um vídeo refutando você. É, e outra coisa, o pai dela, dessa menina aí, é uma benção de Deus, é um homem de Deus o pai dela, viu? É um... É totalmente diferente dela, viu? Não que elas não sejam uma menina de Deus. O negócio é que o pai dela é tranquilo, é calmo. Você já viu o pai dela aí no vídeo com ela aí? Tranquilo, calmo, entendeu? Ele não tem domínio sobre essa menina, entendeu? Essa menina nem infância teve, meu irmão. Meu menino da idade dessa menina aí, estava rodando pião, jogando bola de gude, brincando. Aí, você vai dizer, não, tem que pregar o evangelho. Não é assim, não. Você não pode pegar uma criança e querer alinhar ela do jeito que você quer, não. Olha, ensinar a criança o caminho de Cristo é diferente. Como? Olha, meu filho, você não deve roubar. Você não deve enganar ninguém. Você não deve levantar falsos testemunhos com ninguém. Você não deve mentir. Você tem que fazer as coisas certas. É uma coisa. Agora, dizer, ó, meu filho, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Olha, você tem que orar três vezes ao dia, uma criança. Bora, tem que orar. Bora de manhã, de tarde, de noite. Bora. No outro dia. Olha, tem que orar de manhã, de tarde, de noite. Bora por aqui. Olha, você tem que pregar. Você tem dez anos de idade, mas você tem que pregar. Olha, você tem que fazer isso. Acaba com a criança, é criança. Olha o J.A. Olha o J.A. Desse tamanho dentro da igreja. E os pastores profetizando dentro da igreja para J.A. Tu vai ser um sucesso, tu vai ser um grande homem de Deus, tu vai ser um grande pregador do evangelho, um grande cantor, um grande... Vem agora onde o rapaz está ali. Vem onde ele está. Tu acha que Deus quer que tu pegue uma pessoa assim, meu sendo criança, sendo quem for, e diga, olha, vem cá. Tu vai se ver a Deus a puxa. Tu acha que Deus quer isso? Tu acha que Deus quer isso? Olha, vou dizer a você. Diante do Espírito Santo de Deus, meu filho tem dezesseis anos. Dezesseis anos. Meu filho, meu filho tem dezesseis anos. Eu nunca dei no meu filho na minha vida. Nunca bati no meu filho. Porque ele me obedece. E outra coisa. Vejo palavreado dessa menina. E outra coisa. Meu filho não é crente não, viu? É crente não. Mas eu duvido, eu duvido ver meu filho com esse palavreado aqui dessa menina. Eu duvido eu ver o meu filho tratando mal mais velho ou com falta de educação mais velho. Eu duvido eu ver meu filho fazendo isso. Eu duvido ver meu filho fazendo isso. Meu filho não é crente não, cara. Pode ter certeza. Vai para a igreja, às vezes comigo. Entendeu? Mas não é crente não. Mas eu duvido eu ver meu filho falando um negócio desse, meu irmão. Nunca vi na minha vida. Olha aí. Vamos lá. Os pais que eu estou falando são um monte de gente que não querem ser os filhos abençoados. Não dê o seu filho com a capacidade que eu tenho. Aí tem inveja. É o que dá para perceber. Olha direito. Tem até pastores reagindo os meus vídeos. Agora, vai olhar para os filhos deles. Qual é o respeito que ele tem aos mais velhos? Pronto. Meu filho tem respeito aos mais velhos. Agora, qual o respeito que você tem aos mais velhos? Você chamou pastores aí, se meteu num problema que não é seu. Você é uma criança, você se meteu num problema que não é seu. Se meteu lá para defender Samuel Mariano. Meu, eu tenho meio mundo de prova contra ele aqui. As igrejas aqui no Recife mesmo. Ninguém quer ver esse cara aqui pintado de ouro aqui nas igrejas aqui no Recife. Entendeu? Se meteu para defender um adúltero. Se meteu numa conversa onde não era chamada. Se ela tivesse comentado, normal. Mas ela saiu ofendendo todo mundo. Ameaçando pessoas de processo, um bocado de coisa. Aí, quando o Zion lá fez um vídeo para ela, ela disse. Você é doido, é mexer com uma criança. Eu já disse que era criança. Agora aqui já está dizendo que pode se meter em todo assunto. Você vê essa menina com 13 anos, meu amigo. 13 anos. Olha o comportamento dessa menina. Ela vem falar dos filhos dos pastores. Dizem que diz respeito a todo mundo. E ela está aqui de respeitando os pastores. Veja só, deste tamanhinha e já é hipócrita. Você está entendendo? Olha o que ela está falando. Vai ver que os filhos dele respeitam o mais velho? Eu duvido você procurar o meu filho aqui. Procurar informações sobre o meu filho para ele ter respeitado uma pessoa mais velha. Duvido. Você está entendendo? Aí ela vem no YouTube, faz um vídeo de respeitando os mais velhos. Ainda vem falar dos filhos dos pastores. Veja só. Vai lá. E o que eles vêem nas redes sociais? Olha. Será que esses pais olham o que os seus filhos veem nas redes sociais? Hum, é. É, né? Hum. E por abordar um assunto que não tem nada a ver com casinha de boneca, eu tenho mexido com esse povo. Queridos, não é toda criança que gosta de carrinho e de boneca, não. Tem criança que é diferente. No meu outro canal, eu andei um vídeo falando sobre Samuel Mariano e até o suposto traição. Você excluiu o vídeo de lá. Você excluiu o vídeo de lá. Você não estava certa lá no seu argumento porque você não deixou o vídeo lá. E Deus tem a misericórdia dessa criança. Você não pode nem pedir para o pai dela educar ela, nem falar com ela, não. Que é o contrário. Ela que manda no pai dela. Entendeu? O pai dela é um homem de Deus, né? É, homem de Deus. Pode ver lá. Tranquilo, calmo. O jeito dele você vê que é uma pessoa de Deus. Uma pessoa trabalhadora, honesta. Uma pessoa do bem. Entendeu? E é totalmente diferente da personalidade dela, entendeu? Mas pelo menos dá um conselho. Ah, filha. Seja mais calma, filha. Seja mais tranquilo. Já que você tem o Espírito Santo, tem um domínio próprio, né? Que é um dom do Espírito Santo. Tem um domínio próprio, né? Vai lá. E falei algumas verdades. E o que eu pensava? Vieram algumas pessoas sem vergonha e que não tem nada o que fazer. E veio me criticar. Olha só no meu outro canal. Apareceu até pastores youtubers reagindo os meus vídeos. Com certeza me dando uma tata sobre a minha idade. Agora, seus pastores. Deixa eu ver que vocês não são viciosos. O outro canal tinha quase 700 mil inscritos. Eu parei com ele por causa de tantos alepantos. Filha este canal que não tem nem 6 mil inscritos. Reage agora. Reage a que eu quero ver. Esperta, espertinha. Ela veio lá de pra quê? Pra apresentar o canal dela. Apresentar o canal dela. Pro povo ir lá e se inscrever no canal dela. Reage pra você ver. Meu Deus, eu reagi vídeo aqui. A gente que tinha... Não tinha... Eu reagi um vídeo aqui. Um rapaz aqui. Tá aqui no meu canal. Tinha 5 inscritos no canal. Reagi um vídeo dele. Outro, Robertinho. Que dá profecia direto aí. Tem quantos inscritos no canal? Tem 90 inscritos no canal. Eu reagi um vídeo dele. Vocês acham que eu faço questão aqui de reagir vídeo de ninguém aqui? Pode ter 2, 3 inscritos. Pode ter quantos for, meu amigo. Quantas e quantas pessoas aqui eu peguei com poucos inscritos no canal que reagiu vídeo aqui? E outra coisa. Eu botei o link do canal e mandei as pessoas se inscreverem lá no canal da pessoa. Ambição de quê? Qual é a ambição? Pronto. Tô reagindo no seu vídeo aqui. Tô reagindo no seu vídeo. E mais uma vez você tá equivocada nas coisas que você tá falando, minha filha. Viu? É porque você é uma criança ainda. Entendeu? E eu vou respeitar isso porque você é uma criança ainda. Mesmo você não respeitando a gente. Chamando a gente sem vergonha. Mas eu vou lhe respeitar porque você é uma criança. Tem que aprender muito. Você acha que o sistema religioso é essa benção toda que tá diante dos seus olhos. Você é acostumado a chegar na praça, que nem a gente faz aqui, com caixinha de som, botar lá, louvar a Deus e falar de Jesus e acha que o evangelho é isso aí. Essa facilidade aí. Vitória, tem muitas pessoas sendo oprimidas pelo falso evangelho. Tem famílias destruídas. Tem crianças aí que foram abusadas por pastores, Vitória. Tem pastores aí que destruíram famílias. Tem pastores aí que pagaram pra assassinar pessoas. Tem pastores aí que acabaram com família, mandando assassinar o marido, filho, esposa. Tem pastores aí ladrão. Não pense que o evangelho é essa facilidade toda que não é normal. Você vê quem foi que matou Jesus Cristo. Foi o pecador ou foi o santarrão? Você tá entendendo? Você pode falar o que você quiser, minha filha. Agora tem assunto que não dá pra você falar, não. Você não pode se meter num assunto de um adultério comprovado. Ele tá sendo processado. Tem advogado, tem todo mundo com provas contra Samuel Mariano. Você não pode entrar num assunto desse pra defender um adultério porque você gosta dele, não. Isso não é o evangelho de Cristo. Você tá entendendo? Você acha que você sabe de tudo. Você chegou agora, você tem 13 anos, minha filha. A pessoa que tá aqui tem... Quantos anos tem aqui no evangelho? Eu vou fazer 12 anos já no evangelho. Eu vi coisas absurdas. E olhe lá a minha mera ombreira da Igreja Universal. As barbaridades que eu vi. As coisas absurdas que eu vi. Pessoas passando necessidade. Tirando tudo que tem e dando pra esses lobos aí. Não é brincadeira, não. Entendeu? Você olha pro evangelho assim. Um exemplo sem maldade. Olhar assim. Meu Deus, o evangelho é uma maravilha. Olha que coisa linda. Você tá por fora do que tem atrás desse sistema religioso. Você não sabe. Você protege um pastor que ele é capaz de ameaçar uma pessoa. Com medo de perder as ofertas e o dízimo da igreja dele. Você não sabe o que é isso, minha filha. Sabe não. Olha, já o tá lá. Grande homem de Deus. Uma criança. Botaram ele pra louvar e dizendo. Olha, tu é homem de Deus. Tu é homem de Deus. Tu não é homem de Deus. Olha como ele tá agora. Sabe por que eu não faço a cabeça do meu filho? Não posso ele aceitar Jesus? Porque não é com força nem com violência. Filho, Jesus é bom. E eu vejo no Facebook do meu filho. No estragando do meu filho. Na rede social que o meu filho usa aí. Sabe o que eu vejo lá na rede social aí? Meu filho falando de Deus. Deus, eu vou realizar meu sonho. Deus, o Senhor tá na minha vida. Deus tá na minha vida. É isso que eu vejo. Mas vamos lá. Vamos lá, meu. Vamos aqui o restinho, viu? Ou vocês só reagem? Um canal forte como o outro. Hipócritas. Raça de vírgula aproveitadoras. Eu só não vou soltar as frangas aqui. Porque eu respeito a minha galadora. E os meus seguidores fiel. Que eu consegui. Ah, eu pensava que você respeitava o Deus que você se via. Eu só não vou soltar a franga aqui. Olha a conversa dessa menina. Só não vou soltar a franga aqui. Porque eu respeito a minha gravadora. E o meu seguidor. Se não, eu fazia isso acontecer. Vermelho. Coitada, meu Deus do céu. Desse jeito. Olha, vou te dar um conselho. Desse jeito. Desse jeito. Tu só vai cair no fundo do poço. Pode ter certeza. Tu só vai pro fundo do poço. Com esse palavreado. Desse jeito. Tu só vai cair no fundo do poço. Entendeu? É. Vê aqui o vídeo que eu fiz sobre tu aqui. Os comentários no canal. Vê quantos likes tem no vídeo. Vê quantos deslikes tem. Vamos lá. E aqui nesse canal. Agora, essa é para vocês, seus fariseus. Me responde uma coisa aqui. Eu quero saber se é melhor eu abordar esses assuntos sérios. Ou eu, com a idade de 13 a 14 anos, me prostituindo e buchuta de namorado. É. Agora, vai na casa desses sem vergonhas. Vê só. Vai na casa desses sem vergonha. Meu irmão, vê só as pessoas que fizeram o vídeo refutando essa menina. Eu, que ela me chama de pastor aqui. Ela disse que é eu. Sem vergonha. O pastor Craudio aqui, que está inscrito no canal. Vê quantos anos o pastor Craudio tem. Vê quantos anos o Lazaio tem. Queira ou não queira. Veja só. E outras irmãs aqui do canal também. Que questionaram ela. Veja a palavra dessa menina. Meu amigo. Vamos lá. Vestear. TV Globo. As novelinhas da Globo. Não está ligada em sua casa. Pois é, né? E esses fariseus, na frente da televisão, com a sua família, aprendendo a mentir. Porque é o que dá nessas novelas. Mentiras. Prostituições. E muitas coisas por aí que eu não quero falar. Se é que você me entende, é claro, né? Desde já, eu peço desculpa para aqueles que gostam de mim. Mas, meus amados irmãos, a realidade é essa. E eu não posso esconder e nem mentir. Eu gosto de falar a verdade. E é assim que eu sou. Agora, assista esse vídeo sobre Samuel Mariano e sobre a declaração que ele fez. Depois de toda a polêmica. E veja aí sobre o que eu estava falando num vídeo em que eu coloquei no canal Vitória de Deus oficial. Piorou mais ainda. Piorou mais ainda. Ela pegou o vídeo de Samuel Mariano que... Samuel Mariano colocou a família atrás dele, se colocou na frente. Na hora de conversar com as mulheres, não sabe. Samuel Mariano não chama a mulher dele, não chama o filho dele. Aí, na hora para querer se limpar a pulso. Fez pior ainda o Samuel Mariano. Sabe o que o Samuel Mariano fez aí nesse vídeo dele aí? Colocou a vida das pessoas em risco. Sabe o que Samuel Mariano disse? Que a igreja lá está sem dinheiro por culpa da gente. Por culpa dos YouTube que estão denunciando ele. Jogando o povo contra a gente. Colocando a vida de pessoas em risco. Você sabe o que é uma pessoa passando fome e você vê um pastor dizendo que ela está passando fome por causa daquela pessoa ali? O que essa pessoa não pode fazer? Você vê seus filhos passando fome e o pastor dizendo que o filho está passando fome, a gente está dando sexta básica tudo por causa daquele canal ali, por causa daquela pessoa ali. Vocês estão entendendo? Aí ele foi se limpar aqui e ficou mais pior ainda, mais feio para ele ainda. Mostrou que não é homem. Porque se eu tiver a arrumar meu problema aqui, meu irmão, não vou botar minha família aqui não. É, se cometeu o adultério, foi, olha, chega aqui, olha, o seguinte é isso. Eu caí no adultério, eu pequei, eu queria pedir perdão a Deus e a todos vocês aqui, meu irmão. Eu estou errado mesmo, viu? Queria pedir perdão. É assim que se resolve. Mas não pediu perdão, não fez nada, saiu acusando todo mundo. Mesmo as provas estando aí, está certo? Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E amanhã, se Deus quiser, eu vou fazer uma live em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou nem editar esse vídeo, eu vou postar logo aí. Está certo? Que Deus abençoe. É, e outra, escreva aí a sua opinião que você acha do que ela falou, chamando a gente sem vergonha, de fariseu, de hipócrita, chamou, falou até mal dos filhos dos pastores, dos filhos da gente. Vê só. Vê. Aí, Samuel Mariano, ela defende, porque ela é fã dele. Né? É fã dele. E ela disse que tem que respeitar o público dela, a gravadora dela, né? Jesus Cristo, não. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem todos na santa paz de Deus e olhem por essa menina que ela está precisando de oração. Essa daí ainda tem jeito ainda. Em nome de Jesus.